O agricultor e pequeno comerciante Manuel Dionísio Filho, conhecido como Manuel de Pastora, de 37 anos, foi morto a tiros dentro de um carro estacionado no espaço de domínio de sua própria residência, onde funciona uma espécie de área de lazer no sítio Timbaúba, que fica nos arredores da cidade de Serra Grande. O crime foi no começo da noite desse domingo, 25 de junho. Um homem que bebeu quase o dia inteiro no local foi o autor do crime e está foragido. Ele sacou uma arma e atirou várias vezes contra a vítima depois de um desentendimento entre eles. Conforme familiares de Manuel, além de beber, o acusado é de Vã Cipriano de Freitas, conhecido como Galego, morador da cidade, também queria usar entorpecente no local e foi proibido pelo dono, gerando um desentendimento. Após a discussão, o proprietário da área entrou no carro e imediatamente foi alvejado. Depois de atirar contra o dono, o acusado fugiu. O homem vítima dos disparos, uma figura popular e querida na cidade, vivia com a senhora Juliana Ferreira, que está muito abalada com a morte violenta e prematura do companheiro. Ele deixa uma criança de pouco mais de um ano, fruto de um relacionamento anterior. É o segundo homicídio no Vale em pouco mais de 30 horas e o primeiro em Serra Grande depois de anos, sem a cidade registrar nenhum crime de morte. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL